É rapaziada É rapaziada, mais uma vez Mais uma derrota do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro Vasco conseguiu fazer a proeza de perder pro Cruzeiro que tinha vencido apenas um jogo Nessa Série B E jogo após jogo né, acho que já tá claro aí pra vocês Que o Marcelo Cabo não é técnico pra continuar no Vasco Eu agora nesse momento tô aqui, morrendo de dor de cabeça Porque fui assistir a um jogo do Vasco treinado pelo Marcelo Cabo E eu falo aqui pra vocês mano Se o Marcelo Cabo é técnico de futebol Eu sou qualquer coisa Eu sou astronauta, eu sou o presidente do Brasil Eu também sou jogador de futebol, eu também vou virar técnico Qualquer um pode treinar o Vasco, me coloca lá também mano Pode me colocar Pelo menos o meu time vai jogar pra frente Pelo menos o meu time vai jogar buscando a vitória Não que nem um covarde né, que é o time do treinador Marcelo Cabo Isso aqui fica bem claro Marcelo Cabo, teu time é um time de covarde Representa a sua pessoa Time de covarde Você não é técnico pra tá no Vasco Você não é técnico Vai voltar a treinar time pequeno porque é o teu lugar No Vasco não Beleza? Separa aqui os melhores momentos dessa partida Dessa pelada Desse mais um vexame do Vasco Rapaziada, não dá Não dá Não desce mais cara Não desce mais Não consigo mais sentar no sofá e assistir jogo do Vasco O Vasco foi lá e ganhou do CRB de 3x0 Ganhou do CRB de 3x0 Mas foi o que eu falei pra vocês naquele dia Não teve futebol praquilo O time do Vasco não joga bola O Vasco é o inimigo da bola Todo mundo achava que o Cruzeiro era o inimigo do futebol Não, é o Vasco cara Como um time faz 1x0 E leva uma virada ali antes dos 30 minutos Vai Não, rapaziada Eu vou tentar não xingar nesse vídeo Vou tentar não xingar nesse vídeo Vou tentar manter o mínimo nível aqui Porque o que eu queria falar pro Marcelo Cabo O que eu queria falar pro presidente do Vasco Pra todos que comandam esse time Não poderia colocar no YouTube Essa é a pura verdade Essa é a pura verdade Um bando de omissos Quero nem imaginar Quero nem imaginar o Vasco passando um ano a mais na CRB Não quero nem imaginar isso Vai ficar marcado Vai ficar marcado pra todos vocês Tomar Mano, rapaziada Vamos ver os melhores momentos desse jogo Tentar fazer o mínimo aqui de análise Porque eu não suporto mais Não suporto mais Esses jogadores do Vasco Hernando, mano Hernando jogando no Vasco Tá ficando maluco, cara Como que o cara é mantido no time do Vasco Depois de todas as atuações dele O cara é mantido como titular Qual é o problema, mano? Qual é o problema do Marcelo Cabo, velho? Qual é o problema de quem contratou o Hernando? O cara foi mal em todos os times que ele passou E é contratado pelo Vasco? O Vasco é um time profissional Ou é um time amador, mano? Tudo bem você chamar o Hernando Pra jogar uma pelada de final de semana Agora você colocar ele como profissional E um time grande como o Vasco, mano E um time que almeja subir pra Série A do Campeonato Brasileiro Olha essa zaga do Vasco, mano É de dar nojo Aí tem um volante, Bruno Gomes Não gosta de ser cobrado Mas chega em campo Olha a merda que ele faz Deixa o time com um a menos, cara Tenha cabeça, mano Tenha cabeça Seja homem Puta que pariu, velho Que ridículo, mano Que ridículo É ridículo eu ver o Morato Como titular do Vasco, mano Quem já foi o Vasco da gama? Olha isso O time começa com 6 minutos, mano A marcação do Vasco é a marcação mais fofa que eu já vi no futebol brasileiro Você não encosta no cara Você não faz nada, mano Não dá um combate, mano Caralho, mano Que revoltante, mano É revoltante demais assistir esse time, cara Ah, vai tomar no cu, velho A bola sobra pro Morato Ele ia perder o gol Sorte que o Fabio aí entrega sempre uma pro jogo, né No Cruzeiro Porque senão, pelo amor de Deus Ele ia perder esse gol, velho Ele ia perder Caralho Prende mais a bola do que tudo, porra Solta a bola Assim, no início do jogo Você nem pensava que Ia terminar do jeito que terminou, né, cara Ninguém imaginava Na verdade, todo mundo já imaginava Porque se trata do Vasco Olha isso, mano Andrei Olha aqui Andrei marcando ninguém Deixa aqui, mano Casaco Andrei marcando ninguém Jogou do Cruzeiro livre Pra fazer a finalização E o Bruno Gomes Naquela marcação fofa, né Vou marcar a distância E desse chute que surgiu O escanteio pro gol do Cruzeiro, cara A marcação do Vasco é tenebrosa, cara Olha aí E vai lá, gol do Cruzeiro Mesma jogada Mesma jogada Mesma jogada E vai lá, gol do Cruzeiro Hernando Olha isso, mano Olha aqui Olha o Hernando dormindo na marcação, velho Ah, vai se fuder, mano Porra, eu não sou jogador de futebol Mas se eu tivesse pra defender ali o time Se eu recebesse o que esses caras recebem Poderia até ser o time rival Mas eu ia dar minha vida em campo, mano Nem ia ser isso aqui, não Olha aqui Rapaziada, o cara dorme Todo mundo dorme Andrei dorme Ai, ai Matheus Barbosa vai lá Fazer o gol, é fácil Fazer o gol no Vasco Se consagra Aproveita o momento Aproveita o momento Que fazer o gol no Vasco É fácil Aí aqui, olha aqui Mais uma vez a marcação fofa, né Mais uma vez a marcação fofa do Vasco Que fofo, né, mano A marcação do Vasco Olha esse time, velho Não chega junto Em uma jogada Vocês são homens Eu não sou o que, mano Falei, qualquer um Qualquer um Se consagra contra o Vasco Aí tá lá o Bruno Gomes Expulso Eu Eu Olha a merda que o cara faz Puta que pariu, mano Time perdendo Vai lá, fica com a menina Tá ok Tá ok Dane-se Dane-se Aí o Cano vai lá Tenta um chute Bola passa perto Mas não entra Chute do Riquelme Riquelme que pouco Produz ofensivamente Nesses primeiros jogos Com a camisa do Vasco Aí um chute do Cruzeiro Aquele jogo Aquela pelada, né, mano Eu sabia que o Vasco Não ia conseguir empatar Cara, eu sabia Esse time não tem o mínimo De sorte Pra empatar esse jogo O Vasco precisaria de sorte Que no futebol Eu sabia que nem ia dar Olha aí Todo jogador do Vasco Briga com a bola, cara Meu Deus, cara Meu Deus O que aconteceu com o Vasco, cara? O Hernando tentando Foi isso, né, cara Os melhores momentos Parabéns ao Cruzeiro Que conseguiu a vitória Agora o Cruzeiro Vai começar a vencer No campeonato, né Porque o Vasco Sempre é assim, né, mano O Vasco consegue Ressuscitar qualquer time Era óbvio Era óbvio Era óbvio Que o Vasco perderia Esse jogo Tava claro Tava escancarado Pra qualquer um Tava todo mundo Hoje mais cedo Me perguntando Maurício Qual o seu palpite Pro jogo do Vasco Nem quis dar meu palpite Nem quis dar meu palpite, mano Eu já tava com esse pressentimento ruim Que esse time é uma merda, mano Esse time tem jogador pro pokero Esse time não tem jogador de futebol O Vasco não joga futebol O Marcelo Cabo Não pratica futebol O time do Cruzeiro Errando jogadas ali O time do Cruzeiro Tentava sair jogando E errava sozinho Agora imagina se o Vasco Pressionasse o time do Cruzeiro Na saída de bola O Vasco não conseguiria roubar a bola? Mas não A marcação do Vasco é lá atrás Aí você pensa Pô, o Vasco vai marcar lá atrás? Não vai ceder espaços ao Cruzeiro Só que não O Vasco marca lá atrás Mas cede espaço Não cede espaço Cede tudo pro Cruzeiro, mano O jogador do Cruzeiro faz o que quer Dribla 1, 2, 3, 4 Qualquer um se torna o Messi Contra o Vasco Percebe isso Porque a marcação do Vasco é fofa Mas ninguém chega junto O time é mal posicionado O Marcelo Cabo não é técnico de futebol Ou é técnico de futebol Mas quando tá treinando times pequenos Onde ele não sente nenhuma pressão Alguma coisa do tipo Sei lá, mano Porra, velho Não é possível Não é possível Que o Vasco se posicione tão mal em campo Não é possível, mano Não é possível Eu fico assim sem explicação Como que o Marcelo Cabo Na hora de escalar o time Ele consegue colocar o Hernando Como titular no time Ah, tudo bem Não tem reserva Não tem reserva Porque o elenco do Vasco é uma merda É uma merda o elenco do Vasco Mas por nível de série B Deveria ser aceitável Vasco minimamente organizado Minimamente organizado Venceria esse jogo Com os jogadores certos Iniciando a partida Minimamente, cara Eu não tô falando de o Barcelona De o Real Madrid Você virar o Manchester City Não, eu tô falando de você Porra, organizar o time Tem um técnico que organiza o time Alguém que trabalha de futebol Aí você vai buscar o que? Técnico porcaria Daqui a pouco trazer o Humberto Valentim Pro Vasco Pra completar a festa Esses incompetentes aí do caralho É isso que vocês gostam Vocês não gostam de futebol O Marcelo Cabo não pratica futebol O time não consegue trocar Três fases em sequência Não tem mecanismo de ataque O time do Vasco Não sabe sair jogando Não marca bem O time não faz nada certo Nada dentro de campo E aí agora Vamos ver se o presidente Vai se pronunciar, né Porque foi bonito Ele fala depois da vitória Sobre o CRBA Tamo junto Não sei o que lá Mas aí chega na hora da derrota Se esconde, né Aqui Agora, como é que ele tá Tá escondido, mano Tá escondido Bota a cara, mano Dá uma explicação pro torcedor Sobre o que tá acontecendo com o Vasco Fala alguma coisa, mano Fala qual vai ser a tua solução agora Fala qual vai ser o coelhinho Que você vai tirar da cartola É muito bom ficar lacrando O dia todo em rede social Torcedor não quer lacração Torcedor não quer saber de ação social Torcedor não quer saber de vitória Dentro de campo Esquece outras coisas Porra, mal Caralho, mano Puta que pariu Eu tenho que abrir a porra Da minha rede social toda vez E deixar de seguir o Vasco Eu não sigo mais o Vasco Rede social Porque o time não pratica Futebol dentro de campo Mas fica lacrando o tempo todo Em rede social É Twitter, é Facebook É porra toda E me dá um nojo Me dá um nojo disso tudo, mano O que acontece com o Vasco Vasco é time de futebol, porra Para de mover outras coisas, caralho Puta que pariu, mano Puta que pariu O time não joga bola O time é uma porcaria É uma porcaria Isso aqui é a revolta Realmente de um torcedor, mano Eu tô com a minha cabeça Explodindo de dor, mano Eu cheguei ali Sentindo o sofá bonzinho Agora não tem como, velho Estrega a noite de qualquer um 11h48 Eu gravando um vídeo desses Agora, será que o presidente Tá revoltado? Não tá revoltado Porque pra ele tanto faz Será que o campo Tá revoltado? E depois é bonito Marcelo Cabo postando Na rede social É Ótimo domingo Pra quem queria fora cabo Eu ainda quero fora cabo, mano Porque tu não sabe treinar Em porra nenhuma, velho Tu é um vexame Como treinador O que tu faz aí Eu faço o dobro Treinando nesse time do Vasco Porra, pelo menos Se posicionar a porra Do time ia saber Caralho Puta que pariu Será que é tão difícil, mano? Será que é tão difícil Jogar pra frente? Será que é tão difícil, mano? Fazer o time Marcar a pressão A pressão do Marcelo Cabo Sobe três pra marcar, né? Sobe o Morato Sobe o Cano Sobe o Marquinhos Gabriel E fica um alacu Num buraco No meio de campo Não sobe todos os blocos, não Parece que ele joga futebol Um tempo antigamente Aí é fácil Qualquer um time Sabe essa pressão imunda Pressão suja Nojenta desse time Ah, mano Mano, que ódio Que ódio desse time do Vasco, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Não dá Não dá Não dá Marcelo Cabo não vai ser demitido? Não vai ser demitido, né? Eu sei que ele não vai ser demitido Vão passar a mão na cabeça dele Porque o próximo jogo Sei lá, o Vasco consegue empatar Ou vencer E aí pronto, né? Não vai ser demitido Mas vai continuar Continuando Vamos ver no final do campeonato Se vai subir Pode ter certeza Pode ter certeza Se o Vasco não subir Eu vou em São Januário Eu vou fazer perguntas A todos vocês aí Que comandam o Vasco Vocês vão ter que dar satisfação Ao torcedor De um jeito ou de outro Essa é a questão Essa é a verdade Que eu tô te falando aqui agora Vocês vão ter que dar satisfação Ao torcedor O Vasco não pode ficar na Série B O Vasco não pode ficar na Série B Vocês vão ter que dar satisfação Ao torcedor Vocês não são torcedores do Vasco Nenhum de vocês Vocês não são vascaínos Vocês sabem disso Agora o Vasco é comandado Por quem não é vascaíno Se é pra ser comandado Por quem não é vascaíno Vende o Vasco Se ela dá um jeito Mas entrega pra alguém Que tenha dinheiro Pelo menos É isso rapaziada É isso Não tem mais o que dizer É um vexame Esse time do Vasco Não sei o que vai acontecer Com o Vasco Não tem prognóstico nenhum E é isso Continuem assistindo aí As pessoas Que passam pano também Valeu Tchau Tchau Tchau